Estamos numa moradia, num condomínio com piscina e polidesportivo. Começamos aqui pelo piso de baixo que é a garagem, acesso ao terraço e aqui um quarto separado com vidro. Dividiram a garagem para terem salas diferentes. Uma sala, outra sala de rumos e aqui começamos a porta-corta-fogo e começamos aqui com o hall de entrada já para a casa. Estamos fechando a porta, já estamos no hall de entrada para a casa. Tem aqui a zona das máquinas, lavar roupa, passar a ferro, lavandaria. Subimos ao piso de cima, luz impetida pela casa acima. Estávamos na cave e agora estamos no primeiro piso. Temos a sala com lareira que dá para os dois lados. A lareira tanto dá para a sala de jantar como para a sala de estar. Agora é a sala de jantar. Temos aqui uma casa de banho que dá apoio aqui ao piso de baixo. E a cozinha. A cozinha é dividida com este vidro temperado. Ficarifico site by site. Forno. Esquentador. Placa de vitro cerâmica. Lavatório duplo. Com a vista sempre para o exterior. Aqui os senhores optaram-me na varanda da parte de cima fazer esta zona de pequenos almoços, refeição. E o exterior. Tem um terraço. Onde recebe sol aqui da parte da manhã. E depois à tarde recebe do outro lado. Portanto, estamos orientados com o nascente doente. Para mais em tirar. pilgr acknowledgement. Influ уров 0.